Eu adoro tubarões, adoro aviões, mas eu acho que toda a gente adora espaço e astronautas, não é? Portanto, um biólogo marinho que trabalha com tubarões é uma carreira gira e da qual eu orgulho muito. Mas, poxa, temos que ser pragmáticos. Um astronauta é um astronauta, não é? Não dá hipótese. Eu vi no Facebook que este senhor, Dan Tani, um americano de ascendência asiática, astronauta, ia estar em Reguengos de Monserrat, ia dar uma palestra. Me tirei no carro e fui a ouvir. E depois fiquei um bocado à conversa com ele no fim. Qual é que acham que foi o segredo deste senhor para ser astronauta? Esforço, foco, determinação, tenacidade, o costume, sempre o costume. E foi nesta palestra que aprendi, que não sabia, que Portugal tem um astronauta. Então, o João Lousada é chamado de um astronauta análogo, ou seja, ele treina para uma futura missão a Marte, por exemplo, aqui em Terra, que achei absolutamente maravilhoso. Ora, eu vi num evento, numa palestra que eu dei ali no ITQB em Obeiras, que o João Lousada ia lá estar e eu percebi imediatamente, epá, eu tenho de conhecer este caso, lá e pedi aos organizadores do evento para me porem no almoço com ele, e eu almocei com o João Lousada. E aqui estou eu a dar-lhe o Sex Chaves e Rock'n Roll, um dos meus primeiros livros. E como é que acham que o João Lousada chegou a astronauta? Ora, com as máximas de que temos de falar aqui. Foco, determinação, esforço, tenacidade. Portanto, sempre melga, 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 são, de facto, as máximas que levaram lá o João. Então, vamos lá.